O próximo produto que a gente vai falar é o Femilift Hair Skin & Nails. Também tem uma composição riquíssima, vocês vão ver daqui a pouquinho. Ele vem com 60 cápsulas, uma por dia é pra ser tomada, ou seja, um custo-benefício muito interessante mediante o valor que esse produto custa e quanto tempo ele dura. Então, esse é um gancho aí muito legal pra gente comercializar. Então, como eu tava dizendo, ele tem uma composição rica de ativos que vão focar no embelezamento da pele, no fortalecimento de unhas, no fortalecimento e crescimento de cabelos. Então, ele vai ter também ali uma ação indireta na melhoria também de rugas e marcas de expressão. Olha só como é rica a composição desse nosso produto, gente. Olha quantas vitaminas e minerais ele tem. Tudo isso compõe um complexo de nutrientes que vão estimular muito a produção de colágeno e a melhoria de pele, unhas e cabelo. Então, essa é realmente uma pílula da beleza riquíssima em nutrientes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.